Trinomiologia, página 12, por favor, comente o trinômio atos, fatos, parafatos. Então, o atos, fatos e parafatos, ele está baseado no antigo verveto do professor Valdon, que não era mais a parafatologia, a fatologia era atos, fatos e parafatos. Então, isso é um trinômio, você primeiro vai observar, vai ter um ato, por exemplo, no caso de estudar, vai observar os fatos que aconteceram na história, nesse caso, e isso vai levar você a ter algum tipo de perceção mais multidimensional. E aí